Eu vou de pé mesmo Que tava? Que tava ela quer Negão vai ou não vai negão? Vai não Bora Tô pronto Tão vindo Tão vindo Tão um quilo Ei, um quilo Tão, já falou Vai não Vai não Vai não Vai não Vai não Vai não Depois de sete anos, aí não mudou, aí com a peste de volta. Então, mexe, mexe! Olé! Fábio e Fábio e Fábio e Fábio. O meu marido é um livro. Fábio e Fábio. E o meu marido é esse livro. Agora, Obrigado.